Música Os 46 alunos da escola classe Jardim Botânico do Distrito Federal chegaram cedo ao STJ. Em fila, seguiram para o espaço cultural do tribunal. Já na entrada, eles conheceram a exposição Bendito Brasil, do fotógrafo Bento Viana. Paola ficou encantada com o que viu. As paisagens são muito naturais, feitas pela própria natureza. Não tem nenhuma mão do homem, que não misturou nada. Tudo natural, que você pode aproveitar. As fotos trazem a diversidade do país. Foram feitas ao longo de 20 anos de diferentes comunidades e sempre mostrando um pouco da natureza. Passando pela Amazônia, Xingu e pelo Sertão. As imagens despertaram nos estudantes a importância de preservar o meio ambiente. O que eu gosto é que não tem nenhum desmatamento, essas coisas. Por causa que, se não, os animais são muito prejudicados com isso. Aí, quando eu vi essa exposição, eu achei muito bom. Que mostra para as pessoas, para elas terem um olhar natural. E que, para elas pensarem um pouco como a natureza é bonita, além das coisas feitas pelo homem. A visita faz parte do projeto Museu Escola do STJ, que tem o objetivo de proporcionar aos alunos da rede pública a possibilidade de conhecer as dependências do tribunal. O coordenador de memória e cultura do STJ diz que as visitas colaboram para o fortalecimento da educação no país. A educação e a cultura mudam as pessoas, né? Elas têm o poder de desenvolver as competências para que as pessoas cumpram bem sua missão como cidadãos. Em 16 anos, o projeto Museu Escola já recebeu cerca de 160 mil estudantes no tribunal. Esta professora acredita que os alunos têm aqui uma oportunidade única. A escola pública dá essa chance para as crianças, né? O que a escola particular não dá. Então, eles têm acesso aos pontos turísticos de Brasília, ao Congresso. Os estudantes também participaram da oficina Arte, o Brasil que eu vejo, e colocaram a mão na massa. Com imaginação, os recortes apresentaram a diversidade do nosso país sob o olhar de cada um.